Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Tom Breddy e Gisele Bündchen estão casados desde 2009. Eles têm dois filhos, Benjamin e Vivian. O casal foi co-anfitrião do baile de gala no Metropolitan, em Nova York. O casal é figura marcada neste evento, afinal, ela é a modelo mais famosa do mundo e ele o grande astro do futebol americano. Observe as fotos do mesmo baile em anos diferentes, de 2010, 2011, 2013 e 2017. Perceba a pose de Breddy com sua mão sobre Gisele. Não é um hábito recente. Que carinho é esse, hein, gente? Tô deixando aí para vocês também, gente, o vídeo da Gisele com o Tom Breddy nessa festa de gala lá do Metropolitan. E também o look das famosas, ok, gente? Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, deixe os seus comentários. Bye, bye, gente! Até meu próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ele está me tornando! Ele está me tornando! Ele está me tornando! Ele está nosotras! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri